olá sou o daniel souza do canal ds e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer uma máscara de proteção facial bom eu já estou aqui com o meu software aberto que é o photoshop essa versão que eu estou usando é o cs6 mas não importa a versão qualquer versão que você tiver aí está tudo tranquilo bom eu vou começar aqui vou importar meu objeto vou abrir aqui vou ensinar para vocês fazer uma máscara como essa aqui olha que bonitinho bem aqui ela já está em png já está tudo pronto mas eu vou mostrar para vocês dessa maneira aqui ó deixa eu pegar a máscara correta moldura anatômica lembrando que eu vou deixar para vocês aí na descrição para download essa moldura aqui tá bom por exemplo estou com ela aqui ela já está em png se eu quiser importar qualquer arte aqui ó qualquer desenho só para vocês ter uma ideia tá vou pegar essa daqui mesmo só para mostrar para vocês como vai ficar aqui eu tenho lá a imagem eu vou arrastar para cá para o meu molde vou soltar aqui beleza você vai dar um control t deixa eu dar uma impressão legal qualquer coisa que vocês quiserem colocar aqui vai ficar assim mas eu vou como eu já tô com o modelo pronto lá eu vou estampar ele tá bom que é pedido de um cliente então eu vou fazer isso aí você vai poder fazer qualquer modelo de máscara eu vou imprimir e em seguida com auxílio da minha esposa que ela que faz a confecção vai me ajudar aqui nesse vídeo mandei para imprimir eu vou imprimir uma impressora linha com tinta sublimática uma impressora linha da série l da epson l 120 e mandar imprimir aqui colocar duas que eu vou precisar de duas ok em paisagem deixa eu vou checar agora se está espelhada que tem que estar espelhada senão o texto vai sair invertido na hora da estampa né ok está espelhada ok aqui e vou mandar imprimir essa impressora ela é super econômica para você trabalhar com sublimação você tem que trabalhar com imagem alta mas é super econômica vale muito a pena ter uma impressora dessa qualquer uma da linha l da epson lembrando que tem que ser tinta sublimática para estampar em tecidos sintéticos como oxford e todos os tecidos que tem uma composição poliéster pode estampar ela fica por fora estampa por dentro você você pode colocar um fundo em algodão que é mais suave né ok já tem a minha estampa e agora nós vamos lá para a prensa plana já já voltamos já estamos na prensa plana como vocês podem ver eu recortei a minha impressão e vou colocar aqui na no tecido oxford já espelhado 200 graus 30 segundos não reparem que eu tô sem o suporte do celular então tenho que segurar ele bom eu vou fazer logo duas máscaras que eu tenho mais algumas para fazer então vou colocar tudo junto na prensa é essa prensa que ela é antiga mas ela é muito boa ela tem mais de 20 anos de uso e eu tenho uma outra mas como essa daqui já estava ligado vou utilizar essa mesmo vamos fechar a prensa lembrando que estou utilizando aqui 200 graus 30 segundos com pressão um pouco mais forte que a média para a cor ficar bacana tá bom a regulagem dessa máquina aqui analógica não dá nem para mostrar para vocês aqui ó ok 30 segundos só uma dica para não dar aquele efeito fantasma eu recomendo que você prenda o papel no tecido aqui eu costumo prender com fita térmica que é muito mais barato que a cola spray temporária também dá para você prender com aquela fita de preço de mercado é legal fita crepe não que eu já fiz o teste com fita crepe e solta cola e fica manchado e você não consegue tirar nunca outras pessoas dizem que dá para usar o durex eu nunca tentei hoje eu esqueci de colocar nessa primeira que eu não prendi nada espero que não tenha manchado mas as próximas eu já vou prender com fita vamos dar uma olhada como ficou aparentemente está tudo certo vamos ver opa ficou show de bola ficou bom a cor ficou perfeita ficou legal mas não faça isso que eu fiz prendam sempre viu bom agora vou levar essa máscara que lá para a dona da pensão é que a gênia da costura a confeccionar essa máscara no tecido e vocês vão ver o passo a passo lá tá bom só mais um recado é eu vou narrando conforme minha esposa vai me explicando aqui porque ela não quer aparecer a primeira coisa que você vai fazer é recortar a estampa no tecido agora você vai dobrar a máscara do lado avesso para costurar as pêncils agora você pode desdobrar a sua máscara e vai vai ficar desse jeito aí tá outra coisa que eu esqueci de avisar é que o fundo que não vamos utilizar vai ser em tecido de algodão e no mesmo molde no caso ele já tá cortado aqui tá você vai costurar as pêncils da mesma maneira que costurou a máscara tá bom e agora você vai pegar a frente da estampa com a frente do fundo costurando do lado avesso e aí Se inscreva no canal. Costure em volta da máscara, mas deixe uma das laterais sem costura para poder desaversar. Quando terminar de costurar, desaverse sua máscara para fechar a outra extremidade. Música Música Dobras laterais. Entre meio centímetro a um centímetro para passar o elástico. Vai costurar, né? Claro. E vai contornar a máscara para rebater, tá? Contornar costurando para rebater. Música 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 Após a máscara rebatida. Vamos dobrar as laterais para passar o elástico. Até aqui já valeu um like, hein? Música 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 Para passar o elástico não tem muito segredo. Com o auxílio de um grampo de cabelo, você pode tirar aí um pedaço, dois pedaços de 23 centímetros mais ou menos, que é uma medida padrão e dá um nozinho. Finalizamos essa máscara, ela vai ficar assim e você pode vender ela de 5 a 10 reais, ganha um dinheirinho aí nessa pandemia. É isso aí gente, se você gostou do vídeo, peço que compartilhe, dê um like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho. E porque deu trabalho para fazer, valeu um like aí, né gente? Agradeço a todos e valeu! Música 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 Música